Em quantidade de drogas apreendidas, Alagoas já superou os números de 2020. Até agora, de janeiro até agora, foram 3,5 toneladas de entorpecentes que foram recolhidos pela polícia. No ano passado, foram 2,6 toneladas. O Neto Motta está com a gente ao vivo e tem mais informações sobre esse ponto positivo, né? Porque tira exatamente dos criminosos o que eles fazem em dinheiro, que é a droga. Neto, boa noite! Oi, Edson, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está junto com a gente aqui ao vivo no Cidade Alerta Alagoas. E 1.900 quilos de drogas foram apreendidos somente aqui em Maceió, de janeiro a outubro deste ano. Segundo lugar, ficou com São Miguel dos Campos, com 329 e também seguido pela capital, Maceió. Eu volto aqui agora a conversar com o secretário de Segurança Pública de Alagoas, Alfredo Gaspar de Mendonça. Boa noite, secretário. A que se deve esse trabalho? Como é que vocês receberam essas estatísticas que apontaram um aumento em relação ao ano passado, né? Boa noite, Neto. Quero dizer que isso é fruto de muito trabalho das forças de segurança. O aumento da eficiência se deve a uma inteligência cada vez mais capacitada. Alagoas está preparada para enfrentar os criminosos, causando prejuízo e cada vez mais avançando, no sentido de não permitir que essa guerra do tráfico continue a matar pessoas e atingir também a qualidade de vida dos alagoanos. Chamou a atenção o número de São Miguel dos Campos. Então, um trabalho que foi feito no interior também, né, secretário, para tentar inerir o tráfico? Olha, o tráfico no estado de Alagoas está todo mapeado. Nós combatemos ele todo dia. Temos muitos traficantes na prisão. Temos muitas operações e curso. E São Miguel dos Campos é uma rota de passagem. Por isso, essa apreensão também diz respeito à rodovia que corta o município. Secretário, outro ponto importante é a 181 da Secretaria de Seguração Pública, que é um canal de denúncia, né? O tráfico destrói a vida de milhares de famílias. Nós temos que fazer uma parceria sempre presente entre segurança pública e sociedade. 181 é um canal de telefone que, de forma anônima, sem nunca ser revelado ao todo o telefonema, pode nos ajudar a combater esse mal do cérebro. Secretário, muito obrigado pelas informações. E aqui, junto com a gente no Cidade Alerta, Edson Moura, eu volto para você. Legenda Adriana Zanotto